E a expectativa em torno do concurso da Polícia Rodoviária Federal só aumenta. O diretor-executivo da corporação, José Hotz, disse em uma live no dia 3 de outubro que a PRF está pronta para abrir o novo edital ainda este ano. Esta afirmação foi baseada no discurso do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na inauguração da nova estrutura e entrega de equipamentos à superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, no dia 24 de setembro, onde o presidente menciona 2 mil novas vagas. De modo que o próprio PRF se orgulha de ter uma polícia preparada dessa maneira. Como o primeiro ato do jovem diretor-geral, o Sorágio, em Brasília, foi o reaproveitamento de 600 concursados que serão formados agora em novembro. Espero poder estar presente lá em Santa Catarina para cumprimentá-los por esse momento. Bem como o Ágil trouxe para nós a necessidade de mais PRFs e já está bastante avançada a conversa com a economia, de modo que 2 mil novas vagas possam ser abertas no final desse ano, começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF. Isso é meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho